É isso aí, nós estamos mostrando aqui a nossa querida Rua Estrela, né, novas firmas chegando aqui, então nós estamos aqui, e a drogaria Belmonte que a gente vai mostrar para vocês agora, tá bonitinho, né, é, drogaria Belmonte, estamos chegando, né, e aqui são os condomínios, Luiz Wilson, aqui é o Dias Duran, aqui é o Nossos Condomínios, para você ter uma ideia, né, a cidade aqui está crescendo já de Belmonte, zona sul de Osasco, e aqui é a Rua Luciano Francisco da Silva, a vocês ouvintes da Rádio Imprensa, e também da Rede Estrela de Corpo, Aqui é o que nós estamos criando, mais novas empresas chegando aqui, tudo novinho, né, aqui é bonitinho, né, então, mais uma aqui, ó, então, e, então, nós estamos aqui, mostrando a rua Kiki, Kiki, a Avenida Kiki Shimamoto, que visa com São Paulo, né, e esse é o nosso bairro de Alim Belmonte, e agora nós vamos entrar, na City Bussocava, você vai ver, coisa bonita, que ele lançou no rádio, que hoje devem, sem dúvida, a sua competência, essa abertura que foi dada, como o próprio... Nosso parceirão, Luiz Wilson, eu quero que você veja a minha querida Osasco, coisas bonitas, então, nós estamos também chegando aqui no Terra Nobre, né, passando aqui nesse condomínio, aqui no Jabil Belmonte, né, muito legal, E vamos ouvir um pouquinho de música nordestina ao vivo pela rádio imprensa 102,5 Luiz Wilson, ele é um dos maiores compositores do Brasil, grande intérprete, participou da nossa festa, Agradou em cheio, né, Maria, que foi lá só pra ver Maciel Mel, muita gente, foi lá pra ver todos, mas, meu poeta, você também conhece o trabalho do Maciel Mel. E a City Bussocava, Luiz Wilson, também, eu não tinha Maciel Mel, na minha programação, quando eu tava na rádio UESB, que é da Universidade da Borda do Oeste da Bahia, um programa chamado UESB Rural, onde eu trouxe notícia e formação, e um cantador de forró, chamado Paulo Barros, me passou o disco de Maciel Mel, e eu comecei a admirar, e já o admirava como compositor, eu não sabia que ele cantava. Daí, então, passei a divulgar Maciel Mel, e ele é também um dos cadeiros cativos, cativos da nossa programação, chamada Acorda Brasil. Ele é, senhor, meu, eu quero sempre agradecer a gente aqui, mandar um abraço pra família Andrade, que eu falei dos meninos de Jura, mas dos meus filhos de Jura, que é a Cida Andrade, que é a Ana da Clóris, que estava no show essa noite, a Giovana, que é a sobrinha da Clóris, também estava, o Edson, o Amarildo e o Adriano. Um abraço pra todos vocês, muito obrigado. Vamos trazer César Amaral, mais um cabra bom, ele é de sertane, ele gravou de Petruccia Morim, sabor de limão, ele encanta bonito, já deu o voto com o Anil do Barbosa. Fashion Legging, para as mulheres que se preocupam com o visual, desboçando alegria e alto astral, na Fashion Legging, toda a linha fitness para academia, calças, macacões, bermudas, shorts, saias e muito mais. Fashion Legging, no Shopping Valtier, Shopping Albrás e Porto Brás, Avenida Valtier, 196, Rua Rodrigues dos Santos, 91 e na Rua Tears, 282, na Galeria Pajé, Rua Hanema, 415, Loja 2015, loja 2015, segundo piso, acesse www.fashionlegging.com.br Ainda pra ver que você ainda não esqueceu E agora nós criamos aqui em Osasco, um projeto lei aprovado pela Câmara dos Vereadores de Osasco, através do vereador de Paula, a cidade irmãs Teresina e Osasco São Paulo. Nós estamos mostrando aqui para toda a comunidade nordestina, aqui a minha querida cidade de Osasco. Então nós estamos chegando em um ponto turístico aqui, Ecológico Parque Chico Mendes. E hoje nós estamos chegando lá, hein? Levando a vocês essa beleza da minha cidade, Osasco São Paulo. A vocês aí da TV Meio Norte, de Rádio Imprensa FM, 101,5. Programa Pintando Certo com o Luiz Wilson, só pra vocês. Dá pra entender isso. É o Osasco. A gente não acredita em que você ainda não esqueceu Tem que ser por aí que a razão do teu que sou eu sou eu Dá pra você que é saudável, tem sabor de mão Tanta magra que trava no peito o ferro da paixão Quando eu pensei que pudesse também te esquecer Um abraço também para minha querida vereadora Lúcia da Saúde. E aqui nós estamos chegando no Parque Chico Mendes. Olha que bonitinha. Vai lá em mim agora. Olha a diferença dele no programa Fã do Sete, Fã Luís do Iuso.